Os moradores da área fizeram um protesto pacífico. Eles se recusam a serem despejados da área que ocupam há cerca de dois anos. São pelo menos 470 famílias. Eles cobram um compromisso que foi firmado pelo poder público no passado. Ele prometeu, disse que nós poderíamos ficar tranquilos, inclusive as pessoas investiram, né? Porque ele disse, não, fiquem tranquilos. Ele disse aqui, em audiência pública, eu vou desapropriar ou vou oferecer permuta ou vou comprar. Isso não aconteceu. A presidente da Comissão de Mulheres do bairro ainda mostra a conta de energia. A empresa fez a instalação da rede e regularizou a cobrança. A Cristiane é uma das primeiras moradoras. Hoje ela vive na área invadida com os quatro filhos. Se hoje você tivesse que sair de lá, para onde você iria? Eu teria que morar de aluguel, infelizmente, né? Estou há mais de 10 anos esperando na EMA, na JAB. Já levei ofício na EMA, já levei ofício na JAB. Por conta dos meus filhos, né? Da situação que eu estava e nunca ganhei a casa. Situação parecida com a da Ivonete, que se sair hoje da área diz não ter para onde ir. Eu gosto de lá. Para nós sair de lá não tem como mais, assim. Nós queria ficar lá. Não teria nem para onde ir? Não. Os vereadores usaram a tribuna para falar o que o prefeito já havia dito à imprensa sobre esse caso. É uma área particular, né? E o dono quer, lógico, a posse da área de volta. Pode abrir uma exceção e desapropriar. Mesmo desapropriando, não dá o direito das pessoas que invadiram permanecer lá. O Ministério Público quer que as famílias que invadiram qualquer área vão para a fila da EMA caso a área seja desapropriada. Então não é uma coisa tão simples assim de resolver. As famílias vivem hoje de maneira organizada na região que ficou conhecida como a Comunidade do Samambaia. As casas são de alvenaria, tem água e energia elétrica. A área pertence a uma construtora que acumulou muitas dívidas com a Prefeitura, mas que já solicitou na Justiça a reintegração de posse. O impasse já é antigo. A Prefeitura já enviou máquinas e desapropriou uma parte. As famílias alegam que vão protestar até que haja um novo acordo.